E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu tenho um recado super rapidinho para passar para vocês. No dia 6 de junho agora, nós vamos começar mais uma turma do curso básico de programação do BESH, que é um curso voltado para quem está começando a utilizar o sistema operacional Gino Linux e está pensando em aprender a programar o seu shell. Como assim programar? Ora, você pode operar o shell de duas formas. Primeiro, digitando comandos, lá na linha de comandos, mas também você pode criar o que a gente chama de scripts. Scripts são programas. Você escreve em um arquivo de texto uma sequência de comandos, utiliza uma série de estruturas que o shell disponibiliza para a gente para controlar a execução desses programas, tipo repetir, tipo decidir o que fazer em determinado momento em função ou em relação a um determinado dado recebido pelo seu programa. E sim, é um programa. Script é roteiro, né? E roteiro é o que você faz quando escreve um programa. Os recursos de programação do shell, especificamente do BESH, são poderosíssimos e comparáveis a qualquer linguagem de programação de alto nível. Alto nível aqui quer dizer apenas que é uma linguagem muito próxima à nossa própria linguagem, a linguagem humana, e não uma comparação de valores com outras linguagens de programação. Bom, voltando ao curso, eu vou instituir a partir dessa turma algumas novidades e eu espero que isso seja vantajoso para vocês, principalmente para quem está querendo aprender a utilizar o shell para melhorar a sua relação com o sistema operacional, para se divertir criando scripts, personalizando a forma como as coisas são feitas lá no terminal, lá na linha do comando, mas também visando aquelas pessoas que estão querendo concorrer a uma vaga de emprego, trabalhando como sysadmin ou como devops, mas também é um curso para quem já trabalha com essas coisas e quer aprimorar as suas habilidades. Todos são bem-vindos e eu já especifiquei um valor, um investimento bastante acessível, tem até algumas promoções que vocês vão encontrar no link que eu vou deixar na descrição, para que o curso saia ainda mais barato e com isso a gente consiga popularizar a criação de scripts, a programação do shell, o shell padrão dos sistemas operacionais GNU com Linux, que é o bash e dessa forma permitir que todos exerçam ou comecem a exercer plenamente aquela liberdade de computação adquirida com o software livre. Outra novidade, além do valor, é que esse curso, a partir deste curso, eu vou utilizar um repositório que eu vou mostrar para vocês, aqui está, é um repositório lá no Codeberg, que é uma Gitforge, como a gente chama, que tem um compromisso com o software livre, isso para mim é fundamental, mas enfim, o mais importante é que quem fizer a inscrição, terá acesso a esse repositório, aliás, o acesso a esse repositório será obrigatório, porque através dele nós vamos trocar mensagens, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos registrar, vamos salvar aqui nesse repositório o tudo que a gente produzir e só vai ter acesso a ele quem estiver, de fato, inscrito. Agora, se você fez a inscrição nesse curso e daqui a, sei lá, três meses, eu fizer uma nova edição do curso básico de programação do BESH, a sua conta já está criada, aqui eu vou divulgar o link das aulas pelo JITSE, porque todas as nossas aulas serão ao vivo pelo JITSE, por videoconferência e você continuará tendo acesso, ou seja, fez o curso uma vez, vai poder fazer quantas vezes quiser, sempre que houver uma nova edição. E tudo isso por um valor super acessível. Recomendo que vocês leiam com cuidado a divulgação, a página de divulgação do curso, para ter uma noção de como realmente eu estou falando sério, é um curso muito acessível. Quer dizer, além de ser uma das linguagens de programação mais democráticas que a gente pode ter à disposição em sistemas operacionais com Linux, a democratização também do conhecimento vai acontecer através desse nosso curso. Vou voltar aqui para o slide do nosso cartaz para falar dos detalhes mais práticos do lançamento dessa nova turma. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 3 de junho. Do lançamento desse vídeo, mais 10 dias basicamente. Estou lançando o vídeo hoje, é dia 25 de maio. Então, falta aí pouco mais de uma semana para você fazer a sua inscrição e aprender a programar o shell padrão do sistema operacional GNU com Linux. Vocês podem obter informações sobre as inscrições lá em blauaraújo.com barra cbps, curso básico de programação do shell. No link eu deixei genérico o shell, mas no nosso curso será especificamente o shell bash, que é o shell do projeto GNU. Então, olha, eu conto com vocês, as nossas turmas, conto com vocês para que as nossas turmas fiquem cheias, fiquem lotadas, para que o trabalho da gente seja super divertido, super proveitoso, para que haja muitas dúvidas, para que a gente possa encher as isfis no repositório. Ah, e aliás, isso é importante. Como tudo que eu faço, todo o material que eu produzo é livre. É conteúdo livre, é software livre. Eu apoio a cultura de conteúdos livres. Ou seja, mesmo o repositório sendo privativo para aqueles que fizerem as suas inscrições, todo o conteúdo que estiver ali é licenciado pelos termos da licença copyleft, inclusive, Creative Commons CC by SA 4.0. Ou seja, você vai poder copiar, vai poder compartilhar, você vai poder criar trabalhos derivados, você vai poder até vender alguma coisa que a gente produza ali no nosso repositório. E desde que você siga as duas regrinhas básicas, ou seja, atribuir a autoria corretamente e manter o material compartilhado sob a mesma licença. Então, é um trabalho livre, é um curso livre, é conteúdo livre. E se isso é importante para você, é mais um motivo para apoiar o nosso trabalho e vir aqui bater um papo sobre Shell durante esse mês de junho. Serão 11 aulas, começando no dia 6 e terminando no dia 29 de junho, sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E se houver interesse e número de interessados suficientes, a gente pode também abrir novas turmas. Tudo isso é conversável através do e-mail, mas também você pode me chamar lá no privado, no Telegram, ou então mandar uma mensagem direta pelo Twitter. Está tudo certo. Ok? Olha, muito obrigado pela sua atenção e eu conto com vocês no nosso curso. Abração! 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 Abração!